Música Olha aí, tá aqui hoje formando a sua opinião, Geise Arruda, obrigado Geise M.C. Vesga, muito obrigado Obrigado, de tudo, saúde, gente Tá boa a cerveja? Eu adoro o chopezinho gelado e tá uma delícia Você nunca... Por C.Vesga, errou o copo, errou a boca Não, não, mas já errei Ah, não, mas já errei Fui no bar, pedi assim, numa boate Eu peguei, não Eu já errei Eu pedia pro bartender e o DJ dizia assim pra mim Não, não tô, não é ele É que ele achou que eu tava pedindo o chope Que era pro DJ Aí o DJ achou que você tava pedindo uma música É isso, caduou ele, porque era tudo na mesma bancada E eu quase, eu me matei rindo Mocinha de parceiras tá aqui também, muito obrigado Obrigado, mocinha Sempre acompanhada da sua bela viola de repente Linda, lindíssima Peça única? Essa aqui foi fabricada pra mim Uau, que moral Mandaram eu pôr o nome, eu botei Cinderela, tão linda que ela é Qual é o nome dela? Cinderela Cinderela? Porra É uma princesa Quem me ofertou Qual é a nota que você dá E eu disse 12 Só tem até 10 Se o nome de Cinderela Parabéns É uma bela viola, hein Me sinto honrado em ter essa belezinha Desculpe o termo Um tanto quanto Chulo Mas é um termo ousado Foi muito diminutivo Belezona, né Belezona É, fica maior Essa máquina de canções aí, hein Fico feliz que ela está aqui hoje Vamos agora ao primeiro assunto Nossa, assunto quente, hein Haja Coração, olha Velhas pegando novinhos Há poucas semanas Suzana Vieira apareceu em todos os sites de fofoca Por ter ficado com um rapaz 30 anos mais jovem que ela Ainda tem 43, ainda não está tão jovem Você já pegou alguém mais jovem que 43? Não, porque ela tem 73 Pegou um cara 30 anos Tem 43 E o cara está jovem também assim, não Mas você acha legal quando uma coroa está pegando um novinho? Não, eu não acho legal porque isso aí eu não faço parte desse encontro Ah, você não foi convidada É Você gosta de novinho? Se fosse, não aceitaria, oi? Você gosta de novinho? Novinho, eu tenho um primo meu chamado novinho porque é um apelido dele Um apelido Geisa Ruda, o que você acha? Suzana Vieira pegando um cara 30 anos mais novo Eu acho Suzana Vieira uma diva E até porque, gente, ela não tem paciência com quem está começando Tem que ser novinha Tá certo Ixi, eu não entendi Eu também Ai, eu não sei Quem não se lembra dela no video show Né? E eu sofri fã da Suzana Vieira, eu me espelho na Suzana e quero ser que nem ela Mas você é fã mesmo? Sou fã da Suzana Vieira, eu até me acho às vezes assim Suzana, desculpa É? Parece Me desculpa se a Suzana Vieira é a vesguinha Mas eu acho que daí Você gosta dela mesmo ou você só puxa saco de celebridade? Não, ela não é minha amiga, ela não me conhece Mas eu amo o estilo dela, eu não sei se ela é ariana Você gosta do estilo dela? Mas eu me acho parecida com ela Eu sou louca Você se acha parecida com ela? E eu acho que eu pegaria também Ela deve adorar ouvir isso Adoro a Suzana Vieira Ela é uma diva, né? Ela não demonstra, ela tem a cabeça jovem que nem eu Eu tô com 48, 45 Mas eu não tenho a idade da Geisa Ruda, entendeu? Mas você pegaria um novinho? Claro Sério? Tem alguém da plateia com uns 20 anos? Tem alguém com 20 anos que daria um beijo nela? Cadê? Vem cá Vem cá Vem cá Você que tem 20 anos Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Jaze, ele quer também Agora eu quero dar na Jaze Vai Jaze Vai Jaze Não, não Tchau Recoloa Eu sou Tchau Dá o fora Dá o fora Sai daqui A pouca vergonha é isso aqui, moça de parceira Mas é pouca vergonha Mas tem uma realidade que diz assim Pra cavalo velho o remédio é capim novo, né? E pra cerca velha o remédio é estaca nova Ó, Danilo, ó, Danilo mudando agora É que a pessoa mais velha, assim Não a gente que seja velha Eu não me sinto velha Mas com mais jovem, renova Vem aquela possibilidade Seus mamilos também são vesgos? Tu quer ver? Não Ah, tá Eu ia te mostrar Eu pegaria, se você fosse um jovenzinho assim Como tu Se tu fosse um homem mais velho Tu pegaria uma jovem que dá vitalidade O Roberto Justus é uma prova disso A Tiziane ficou velha e ele pegou uma mais nova Tiziane, tu não é velha, mas pra ele tu ficou, me desculpa Beijo, Tiziane Sou tua fã Nossa, que legal Tiziane, sua velha Beijo, sou sua fã Não, mas ela ficou velha O que tá acontecendo aqui? Ela ficou velha pra ele, entendeu? Pro Justus, ele quer ser feminina a 40 anos mais nova, entendeu? Eu já tô com 30 e cacetada Já me sinto ridículo se sair com uma menina de 18 É, tu, que idade tem? 30 e cacetada É, já tá ficando quase a minha idade Dez anos aí tu é velho já também Tem que pegar a menininha de 20 É, eu vou mudar de assunto, eu não quero mais ouvir isso Olha, uma prefeita do Maranhão Acusada de corrupção Fugiu Está desaparecida Foragida desde então Ela deixou um recado falando que rouba mesmo E que só quer saber de torrar o dinheiro no chá Ai, que delícia Você viu isso no Maranhão, a prefeita, sim Cidade de Bom Jardim Lá no Nordeste, como é que estão recebendo essa notícia lá? Estão recebendo é porque ela é muito jovem Dá tempo de pegar esse dinheiro Que ela desviou e gastar E esses corruptos velhos aí com 70, 80 anos já morrendo Esses caras da Petrobras Querem mais dinheiro pra quê? Que não tem mais vida Deixa eu ver se eu entendi Na sua concepção O problema é que os caras da Petrobras são velhos já e não vai dar pra aproveitar tudo Mas se eles fossem da idade da prefeita, tudo bem roubar Poderia Poderia que esse negócio de roubo, de escândalo e caixa 2 Veio de Portugal com o Dom João VI quando fundou o Banco do Brasil Tem que aproveitar quando é novo Tem que aproveitar pra roubar quando é novo Vai dar tempo pra curtir o dinheiro Usufruir, né? Você concorda? Tem que usufruir Eu concordo, ainda se eu tiver tempo um dia de ser Agora já morrendo pra quem quer mais O político que entra ou pra qualquer cargo Não entre pelo dinheiro Ele nunca vai entrar, Danilo Pela posição que ele tem Porque hoje em dia seria espontâneo Eles nem deveriam ganhar nada Eles deveriam fazer por amor E querer trabalhar em cima da sua cidade Mas eles entram pelo salário muito alto Ali é uma porta É Uma porta dela pra riqueza Mas se vocês fossem polícia Se a moça de Passira fosse jovem e prefeita, também ia roubar? Eu ia Agora eu poderia Eu poderia responder essa pergunta se eu fosse jovem e prefeita agora Mas como negócio, se fosse Aí se, se, se Já passou É, se a Geise, se fosse jovem e prefeita, também roubaria? Olha, eu acho um absurdo isso Porque ela é bonita, jovem e está na política Ela deveria se posicionar de outra forma Porque dá a impressão que toda mulher bonita é estelionatária Uma mulher só não, que está cheia de homens aí também Mas Ah, não é só, Danilo Agora uma coisa Se elas não roubam Você viu o elogio que ela fez aqui pra você agora? Não Ela falou que toda mulher bonita dá a impressão que é estelionatária Mas eu sou feia, então Ela não fez elogio E aí? Eu aproveitaria o salário de política com o CP A Geise Eu seria uma ótima política Eu ia ajudar os gays Eu ia ajudar as mulheres Você seria candidata a prefeita? Seria E faria a book rosa? Não Porque eu sou da seguinte Eu não tenho absolutamente nada contra quem faz book rosa Primeiro que é a profissão mais antiga do mundo Segundo que a pessoa está vendendo, está dando Que é dela E daí? O que que tem? E você faria? Faria o que eu faria book rosa? Não, porque eu sou da seguinte opinião que eu dou de graça Que eu dou por amor Ah, mas tem namorado Mas vamos lá Mas posso falar uma coisa aqui? De verdade? Eu também faria esse programa de graça Mas se o SBT quer pagar, não é melhor? Olha aí, olha o dinheiro Dinheiro é importante pra tudo, pra sobrevivência Você acha que dá pra sair um repente sobre dinheiro? Book rosa Político safado Book rosa Geise Arruda, prefeita Oi, deixa eu virar aqui pra não enganchar Olha, quando você põe a mão nessa cinderela Olho no gato e o peixe, né? É muito cinderela É muito cinderela, né? Porque isso aí na política tem muito, né? Aquele jeito com olho no gato é tudo peixe, ligeirinho Tá certo? No seu caso, você pode estar com o olho no gato E o outro no oceano inteiro Que quando um político rouba Tem um problema qualquer É pra dar pra sua amada Seus filhos ou sua mulher E o tal de book rosa Só faz aquela que quer Aquecimento global Vamos falar disso agora Segundo alguns cientistas O aquecimento global segue aumentando Algumas previsões dizem que até 2100 A temperatura Tá tudo sem Sobrevivente Perfeitamente Resumiu Até 2100 Tá tudo sem Sobrevivente Porque Tudo sem Sobrevivente Porque a temperatura do planeta Está aumentando Que medidas vocês acham Geise E que medida você acha Que o governo brasileiro Tinha que tomar Pra ajudar a Reduzir O aquecimento global Ah, gente É muito difícil A gente está tendo um inverno aí Que é mais calor do que tudo Você está com frio agora? Agora eu estou com calor Ainda mais bebendo Ainda está com frio Eu saio daqui Eu já não sei nem onde é a minha casa Olha, Danilo Tu vai ficar rico fazendo shopping De noite Você gostou? Vai, Danilo, gentilho Vai ficar rico? Você já reparou como Está tudo maluco? Não tem mais inverno? Não Não tem verão? Está tudo misturado O aquecimento global Assim, é muito complicado Porque ele atinge o mundo todo Mexe na temperatura Mexe nos animais Que acabam morrendo Porque Animal que morre? Por quê? Porque no tempo Não é o tempo que tem que ser Entendeu? Porque quando é frio Está calor Aí não chove Aí fica sem água Isso aqui no Brasil Então é muito complicado Acho que primeiro Respeitar a natureza Não tentar destruir o que a gente tem Que Deus nos deu Assim, de bom grado É o primeiro passo Você de passira Quando era moleque Eu lembro Que as notícias que mais Me deixavam triste Eram notícias de seca no Nordeste Que não chovia Você é do Nordeste Não chovia Eu era criança Eu ficava triste com aquilo Desesperado Como é que está hoje lá no Nordeste Ainda tem lugar que tem seca E não chove mais? Ou está tudo maluco Aqui em São Paulo Realmente o Nordeste Tem nove estados Uns são mais atingidos Do que outros Pelo menos o meu Pernambuco Embaixo Que eu sou do Agreste Com o choque Da zona da Mata Verde Está verde Está verde Agora se chegar No sertão Do Pajéu Sertão do Mochotó Sertão Cententrional Aí está seco Aí é sertão Isso não alterou lá Porque aqui em São Paulo Quando eu era moleque Eu lembro que Inverno era frio Verão era calor E pode parecer Que eu estou falando Uma coisa redundante Mas Aqui a gente teve Um inverno esse ano Que foi quente E agora que está começando A primavera Está frio Está tudo bagunçado Então lá para trás Quando chegava o Nordeste Aqui em São Paulo Havia uma discriminação Tão grande Que o cara dizia Você passa 100 meses Sem tomar um banho Aí o cara lá de cima Disse Eu vou dar uma puxada aqui Tem Nordeste Que não tem nem água Para beber Aqui dentro de São Paulo Você sabe disso Toma A lei da natureza Não respeitaram As matas ciliares Destruíram a natureza Flora e fauna Jogaram esgoto Nas correntezas Vocês querem o que? É verdade Não é só Nordeste Não tem que beber aqui não Qualquer um não tem que beber Que está sem água Mas eu estou dizendo assim Está sem água Eu me referi a isso Porque eles dizem Você passa 6 meses Sem tomar um banho Agora eles Que estão passando Até mais Passando Como o francês faz Uma esponjinha assim É verdade Um óleozinho Entendi Entendido Eu senti isso Eu senti isso Porque meu bolso ficou frio Porque com esse aquecimento global A gente gasta mais água E a luz ficou cara Entendeu Porque tem que ligar o ar condicionado Porque tu não dorme Tu morre O seu bolso ficou frio Foi isso que você falou Ficou Porque se vazio Acabou o dinheiro Entendeu Porque o aquecimento global Esquenta o ambiente É o ar condicionado É o meu ar condicionado É ligado direto Porque senão tu morre Dentro de casa É calor Tu gasta mais água Tu tem que molhar Tu consome água Aí diz Não pode gastar Aí tu vem A conta de luz Se tu não pagar A conta d'água é cortada E que solução tem que dar Para evitar isso? Não sei Você de parceira Você acha que o aquecimento global Ajuda a aumentar o fogo no rabo? Rapaz Tem uns que tem rabo E outros não tem, né? Eu como não tenho Porque rabo é calda É de animal Então em mim Não tá fazendo nada E você? O que você acha? Aumento O aquecimento O fogo no rabo Aumenta o seu fogo O aquecimento Que nada Pior Não, pior que murcha Porque eu não tenho vontade De fazer nada Com esse calor Porque fica deslizando tudo Mas O O que que é? E se tu for Tomar boina Vai gastar água E a Geise? Oi Aumenta Ai, não aumenta nada Olha, o rabo anda frio Né? Não tem aquecimento aqui Foi muito legal conversar com vocês Eu tenho certeza Que aquela pessoa Que chegou do trabalho Tava cansada Esperou pra ver o programa Até o fim Foi Brindado Foi presenteado Com as melhores opiniões Da televisão Mundial Muito obrigada Muito obrigada Em Cibesga Mocinha de Passira